Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsinha aqui, ó, infantil. Eu tô chamando ela de bolsa sacola, né, porque ela é só de tecido, ó, não tem manta. E a ideia aqui é pra você oferecer pra sua cliente como uma bolsinha sacola pra criança carregar alguns itens, né, os brinquedinhos que mais gostam, uma muda de roupa. Então, é essa a ideia dessa bolsinha sacola aqui, ó. Ela é por fora, o tecido que eu tô usando aqui é o tricoline, 100% algodão. Aí aqui o fechamento é com zíper e o forro eu tô usando o nylon 70, que é aquele mesmo material que faz sombrinha, sabe, guarda-chuva? Ele é bem fininho e ele é impermeável, então é bem legal aqui pra criança, né? E tem a alça pra facilitar, pra carregar. A primeira vez que eu fiz essa bolsa sacola foi a encomenda de uma cliente pro bebê dela, de um ano e pouco, que fica na creche, que ela ia levar travesseirinho e a mantinha do bebê pra creche. Então, aí fica essa opção também, essa ideia também. Aí aqui a gente vai confeccionar junto essa aqui, com a estampa da Patrulha Canina. E ela fica com uma medida final de 40 por 40, tá? Mais ou menos. Tem um tamanho bem legal e bem grandinha, como eu falei, vai caber muita coisa assim. E a minha sugestão de preço pra venda, já vou passar logo pra vocês, o valor que eu vendo essa bolsa é 45 reais, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Vou passar aqui agora as medidas pra vocês, mas tá tudo aqui abaixo também na descrição, tá? Então, é 42 por 42 centímetros, é um quadrado, duas vezes no tecido de fora, que como eu falei, eu tô usando tricoline 100% algodão, e duas vezes pro forro, que eu tô usando aqui o nylon 70, mas você pode fazer com percal ou com o próprio tricoline e tal forro, que dá certo também. Aqui um zíper de 45 centímetros, dois pedaços de alça de 40 centímetros cada pedaço, essa aqui é aquela alça de nylon, aquela mais reforçada, e tem uma que é mais molinha, essa aqui é reforçada. E um cursor, só isso que a gente precisa pra fazer a nossa bolsa sacola. E a gente vai começar aqui, ó, marcando o meio de tudo, tá? Só da parte de cima, embaixo não precisa. Marca o meio aqui das duas partes de fora, exterior, e das duas partes do forro. E aí, a gente já vai começar aqui prendendo a alça, vai pegar uma das alças, e aí você vai posicionar aqui. Aí, você vai medir do meio pra cá quatro, e vai posicionar a sua alça daqui do meio pra cá mais quatro centímetros, posiciona, passa uma costura de segurança aqui, ó, bem na pontinha, só pra segurar a alça aqui no lugar. Faz isso aqui com a parte da frente, e com a parte de trás também a mesma coisa, tá? Onde você marcou aí o meio. Então, já prendi aqui as minhas alças, ó, lembrando, gente, que a alça é a primeira coisa que a gente tem que prender antes de colocar o zíper, tá? Aqui tá só no tecido mesmo, vou reservar aqui a parte de trás. Outra coisa que eu esqueci de falar, aqui eu fiz essa faixinha personalizada, que é encomenda, né? E aí, já fica como dica pra vocês também, pode fazer o patch-a-plique com o próprio tecido e o termocolante, que fica bem legal também. Agora, a gente vai pegar aqui o zíper, vai colocar assim, direito com direito, aqui os dentinhos pra baixo. Vou deixar sobrar ali um pouquinho, porque eu cortei maior. Vou passar uma costura aqui primeiro, prendendo só o zíper. Fica assim, ó, tá vendo? O zíper costurado por cima da alça. Agora, a gente vem aqui com uma parte do forro, que a gente marcou o meio aqui, vai prender aqui unindo o meio. Coloca um clipe aqui, ó, um alfinete pra segurar. E agora, a gente vai passar uma costura aqui prendendo o forro. Lembrando que se você tiver usando algum tecido estampado, aqui você vai colocar direito com direito, tá? Estampa aqui com estampa. O avesso aqui do forro pra cima. Então, eu vou virar pra costurar aqui do outro lado. Agora, a gente abre aqui, aí joga o forro aqui, ó, pra trás. Estica aqui, que a gente vai passar um pêssego ponto aqui agora, tá? Vai esticando direitinho. Se você tiver usando tudo de tecido, tricolinho, você pode levar no ferro agora pra passar. Eu não vou passar, porque esse material aqui, ele derrete se passar. E faz uma costura de pêssego ponto aqui. Aqui, a gente deixa a alça assim, pra cima, tá? Deixar ela assim, do jeitinho que ela tá aqui mesmo. Aqui, ó, a costura de pêssego ponto eu fiz bem na pontinha, bem estreitinha. Agora, a gente joga aqui pra baixo e a gente pega a outra parte exterior, vai colocar aqui direito com direito, tá? Ó, direito com direito. Aí, une aqui, ó, coloca bem rente aqui nas bordas pra não ficar torto. Prende tudo aqui direitinho e a gente vai passar uma costura aqui prendendo essa outra parte aqui do forro, tá? Acerta bem aqui as laterais, ó, pra não ficar fora do lugar. Misturada aqui a parte de fora, agora a gente pega aqui a outra parte do forro, vai unir aqui do mesmo jeito, colocando, ó, direito com direito dos forros aqui. Colocando aqui, acertando aqui, ó, as laterais, pra não ficar fora do lugar. Aqui em cima também, ó, bem rente com o zíper, tá? Aqui tá as costas do zíper e o direito do forro. É aqui que a gente vai posicionar. Prende tudo e passa uma costura reta. Agora aqui é só abrir, jogar o forro lá pra trás, ó, esticar aqui direitinho e passar o pês-ponto aqui do outro lado, como a gente fez aqui, tá? Deixa a alça esticada pra cá assim, passa o pês-ponto. Agora é bem fácil, ó, agora a gente vai passar o cursor, deixar ele aqui no meio, e aí, depois que deixou o cursor aqui, a gente vai colocar assim, ó, direito com direito aqui da parte exterior, e vai puxar pra cá o forro, direito com direito pra cá, tá? Aqui a gente começa ajeitando, ó, dobrando o zíper assim, ele fica dobrado desse jeito aqui, ó, pra dentro do forro, aí já prende aqui, vem do outro lado, e dobra ele também, ó, desse jeito aqui, e prende. E aí, agora, é só alfinetando, colocando o grampinho aqui, todo em volta, e aqui na parte do forro também. E a gente vai deixar uma abertura aqui na lateral, de mais ou menos uma mão, assim, ó, pra gente poder desvirar, tá? Marca aqui a abertura, e o restante coloca o alfinete pra gente costurar todo em volta, fazendo um retrocesso bem feito aqui e aqui, e costura toda a volta da bolsa. E agora, a gente vem aqui, ó, corta o excesso aqui de zíper, que ficou dos dois lados, tá? E vem pela abertura aqui, coloca a mão, abre aqui o cursor aqui, o zíper, e desvira a peça. Aí, aqui, ó, depois que eu desvirei, eu pego aqui o cabo de um pincel, colocar aqui pela abertura, pra empurrar lá os cantinhos, ó, aqui no final, pra ficar bem certinho os cantinhos. Você faz isso e dá uma conferida, dá uma conferida aqui se ficou tudo bem costurado, o forro também. E a abertura aqui a gente pode fechar aqui na máquina mesmo, tá? Só colocar assim pra dentro, passar uma costura aqui fechando bem na beiradinha. Agora, a gente volta com o forro lá pra dentro, dentro da bolsa, e aí, ajeita lá, ó, empurra os cantinhos também. Aqui, a gente empurra, assim, com o dedo, ó, bota o dedo aqui, empurra o cantinho do zíper aqui, pra ele sair pra fora. Aqui, ficou uns pedacinhos de linha, é só cortar. E assim, fica pronto, a gente finaliza aqui a nossa peça de hoje, bem rápida, bem fácil pra fazer, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar aí pra mim o seu joinha, o seu comentário, e também de compartilhar esse vídeo, né? Pra que outras amigas artesãs possam aprender também. Então, até a próxima aula, que Deus te abençoe! Tchau!